A alma precisa de tempo, de Verena Kast. Capítulo 1, Ressonância. Ressonância significa re-soar. Sons são frequências, por isso, re-soar significa também que as frequências se propagam, que podemos transmitir determinadas frequências uns aos outros. Algo que percebemos no mundo, música, por exemplo, nos coloca em sintonia, nos revigora. Sentimos-nos mais vivos do que antes, mais emocionados, mais atentos. Lembranças aparecem, desejos, fantasias. Por um instante somos tocados por algo, sentimos-nos um com aquilo que nos toca. E isso vale para tudo que podemos perceber por meio dos nossos sentidos, ou seja, vale para o mundo inteiro, para as pessoas, para a natureza, para a arte, para histórias e filmes. Em momentos assim, nós nos sentimos animados, mas precisamos tomar tempo para isso. Nosso mundo interior pode exercer uma influência semelhante sobre a nossa experiência. Temos um sonho com um gato misterioso. A imagem desse sonho ocupa nossos pensamentos. O que esse gato está fazendo na vida da nossa alma? De repente, o gato no telhado do vizinho recebe uma atenção diferente. Evidentemente, não é o gato do nosso sonho, mas nossos pensamentos se relacionam com ele, com este gato tão misterioso. Gatos são relacionados a sentimentos, ao mundo da imaginação, ao mundo dos símbolos. A importância da ressonância para a nossa vida interior se evidencia, sobretudo nos relacionamentos humanos, principalmente em relacionamentos românticos, também em amizades longas. Quando estamos apaixonados, experimentamos o que significa estar em ressonância com outra pessoa, de vibrar na mesma frequência. Prestamos atenção em cada detalhe, tudo é interessante. Nós reagimos a tudo, não só na experiência, mas também na expressão. Essa interação feliz, a profunda ressonância entre as frequências de duas pessoas na mesma emocionalidade, é o que caracteriza a paixão e que transmite a sensação de união. E às vezes, essa sensação se estende ao mundo inteiro. Poderíamos abraçar o mundo inteiro. No fundo, trata-se de um estado místico. Já que ainda não conhecemos muito bem a outra pessoa, a imaginação, as fantasias, ocupam um papel importante. Não é só a outra pessoa real com seu corpo que nos atrai, mas também as fantasias sobre ele ou ela, sobre o nosso convívio, que por sua vez tem um efeito sobre o outro. Quando vemos uma pessoa à luz de seus maiores potenciais, quando a vemos com uma mente aberta em relação a seus possíveis desenvolvimentos, a pessoa amada consegue, em ressonância com a nossa visão, desenvolver-se nessa direção. O amor é capaz de transformar as pessoas. No estado da paixão, as fantasias se abrem em direção aos potenciais. Ao longo do desenvolvimento dos relacionamentos, a realidade do dia-a-dia pode afetar a abertura da ressonância idealizadora. O melhor dos casos, leva a uma avaliação amorosa e realística, que inclui também as sombras da pessoa amada. Num caso menos positivo, isso pode provocar uma limitação generalizada e, portanto, uma decepção. Quando o relacionamento entre duas pessoas perdura, essa ressonância constante gera um eu relacional. Subítem, o eu relacional. O eu relacional é um eu que surge entre duas pessoas quando estas se envolvem uma com a outra. Trata-se da interiorização da dinâmica de um relacionamento vivo e empenhado. Esse eu relacional é formado pelo relacionamento eu-você, pelo encontro, na ressonância mútua e nos atos diários, naquilo que formamos e construímos juntos. Ressonância significa conscientizar-se do outro, influir sobre o outro e, assim, confirmar e questionar constantemente a própria identidade. Alguém se diverte ou se aborrece comigo. Preciso reagir a isso. Reagimos também emocionalmente com as nossas fantasias e corrigimos nossa postura ou nossa conduta. Ou não mudamos nada, resistimos porque sentimos que isso é necessário naquele momento. A própria identidade, refletida no outro, se torna visível. Mas ela não é apenas refletida, ela também é ativada, agitada, formada. Abre aspas. Eu devem-o e no meu devir eu digo tu. Toda vida verdadeira é encontro. Fecha aspas. Como formula Martin Buber. Tornar-se eu por meio do tu, se o permitirmos. Sempre de novo, em cada novo relacionamento. E isso significa, quando nos encontramos também em ressonância, quando a outra pessoa não se transforma em objeto. Quando estamos em ressonância, nós nos asseguramos de nossa identidade. Isso inclui um avivamento mútuo de aspectos da personalidade ao longo do tempo. Esse eu relacional está sempre em processo de devir. Ele muda com o tempo e com o relacionamento. Ambos os envolvidos vivenciam esse eu relacional sob seu próprio ponto de vista, mesmo quando é vivenciado como algo compartilhado. No encontro com o tu, projeções também exercem um papel importante. Todos os relacionamentos amorosos que já vivenciamos desde a infância são projetados sobre esse tu. Segundo Martin Buber, o tu contém também o tu absoluto. Mas também no relacionamento amoroso, e isso é outro aspecto do eu relacional, existe o relacionamento eu-ide. Quando não estamos em ressonância, o tu se transforma em ide, mas pode, por meio do início de um processo relacional, transformar-se em tu. Existe um mundo moldável e moldado a partir do relacionamento com o qual podemos e devemos lidar. Buber o chama de mundo do id, que se caracteriza no tempo e no espaço. Mas um eu relacional inclui sempre também os momentos do tu. Abre aspas. Nessa crônica sólida e positiva, os momentos do tu se apresentam como episódios lírico-dramáticos maravilhosos de um encanto sedutor. Fecha aspas no dizer de Buber. O eu relacional, como relacionamento eu-ide moldado, inclui o dia-a-dia compartilhado, inclui os interesses compartilhados, as obras realizadas em conjunto. Essas obras, entre aspas, podem ser filhos, empreendimentos criados juntos através de incentivos, desafios e impulsos. A maioria dos relacionamentos tornam-se possíveis coisas que jamais teriam sido possíveis sem o outro. Outras possibilidades são negligenciadas. Já que ambos os envolvidos participam desse eu relacional, eles o experimentam como algo comum, mesmo que o vivenciem a partir da sua própria perspectiva. Participamos da vida do outro, o outro participa da nossa vida. Acatamos e adotamos várias coisas do outro. Nós nos adaptamos um pouco, o outro também adota algo de nós. Nós compartilhamos do outro e essa parte compartilhada se transforma quando um relacionamento permanece vivo. Por outro lado, projeções e modos de ver o outro podem permanecer iguais durante anos. Durante muito tempo não prestamos atenção naquilo pelo qual o parceiro ou a parceira realmente se interessa. Projetamos nossos próprios interesses e o outro, a outra, não se opôs a essa projeção. Apenas quando esse eu relacional não pode mais ser desenvolvido, porque o parceiro morre ou por causa de uma separação, percebemos o que esse eu relacional realmente era, mas também que ele chegou a um fim. Não podemos desenvolvê-lo mais com essa pessoa e aspectos essenciais da identidade representados por esse eu relacional são questionados. Num nível mais inconsciente, fazem parte desse eu relacional não só projeções e delegação, mas também qualidades e desenvolvimentos pessoais provocados pelo relacionamento e encorajados pelo amor, pela ressonância mútua. Esse aspecto do eu relacional se fundamenta na paixão, na fase em que projetamos um sobre o outro as possibilidades de uma vida ideal e um possível futuro, a visão para o eu relacional. Mesmo que muito seja idealizado, conseguimos ter uma noção de desenvolvimentos possíveis que podem ser realizados em parte por meio do relacionamento comum. Evidentemente, ao longo do relacionamento, evidenciam-se algumas características que nem sempre consideramos positivas. A mulher, por exemplo, que perde sua confiança porque é traída repetidas vezes. No eu relacional, se evidenciam também efeitos recíprocos difíceis, e evidentemente existem, num relacionamento íntimo, sempre partes do eu que permanecem intocados pelo relacionamento. A ressonância, o fundamento do eu relacional, se manifesta não só em encontros encantadores, mas também em conversas sinceras e profundas. O outro nos conta algo que ressoa em nós, nós nos lembramos de algo, compartilhamos e criamos algo em conjunto. Nessas conversas que se fundamentam numa ligação pelo inconsciente, descobrimos como os dois vivenciam o mundo e também como essas vivências harmonizam. Quando contamos algo que nos entusiasma, isso desperta outras experiências do que quando compartilhamos experiências em que fomos apenas vítimas. Nesse segundo caso, o eu relacional se transforma em uma instituição que nos permite lamber nossas feridas ou fomentar nosso ódio e nossa amargura. Quando a relação eu e de passa a dominar, as conversas servem apenas para solucionar problemas, mas não para conversar um com o outro. Uma conversa, um diálogo surge quando um se envolve com o outro, quando contamos um ao outro o que nos ocupa emocionalmente neste momento. Muitas vezes compartilhamos aquilo que nos interessa, sobre nossos interesses. O desenvolvimento de um eu relacional é, para mim, um exemplo central daquilo que pode surgir dentro do ser humano quando ele procura estar em ressonância com o mundo por meio dos seus sentidos e de sua língua. Quando nos envolvemos com outra pessoa, aspectos nossos, nossa própria identidade é revivificada. Nós participamos também da outra pessoa. Nós nos estendemos para a vida do outro, mas ao mesmo tempo temos experiências de solidão, de separação. O desenvolvimento de um eu relacional precisa de um relacionamento que dure e, dentro do relacionamento, tempo para o encontro. Não só para os encontros bonitos, em que estamos em ressonância um com o outro, mas também para distúrbios e perturbações. Quando nos irritamos, isso significa que houve uma perturbação no relacionamento. Precisamos dedicar tempo a ela. Talvez seja necessária apenas uma pequena correção na forma de convívio, mas que exerce uma influência sobre o nosso eu relacional, mesmo que não o percebamos no momento. Uma irritação indica que não nos sentimos respeitados em nossos limites ou que o outro não nos permite ampliarmos nossos limites. Isso é importante em parcerias íntimas. Justamente pelo fato de compartilharmos tanto, precisamos defender nossa própria integridade. Quando ficamos irritados, isso indica que a integridade está sendo questionada. Expressar a irritação antes de ela se transformar em raiva ajuda a corrigir conscientemente essa dinâmica entre o eu próprio e o eu relacional. Isso exige atenção e tempo. E pode ser útil conscientizar-se e expressar as fantasias relacionadas a essa emoção. Para que isso seja possível, precisamos de empatia. Subítem, empatia. A ressonância se baseia em empatia e empatia se fundamenta em ressonância. Nós, seres humanos, nos compreendemos como seres empáticos. Insistimos na importância da empatia porque a tentação de se relacionar com outra pessoa apenas enquanto ela servir aos nossos planos é real numa sociedade em que a concorrência e a eficiência são tão valorizadas. O que está em perigo são os relacionamentos, a visão do ser humano digno. O que está em perigo é o humano. Se não quisermos apenas instrumentalizar, usar, explorar outras pessoas, mas realmente manter um relacionamento com elas e respeitá-las, a empatia se torna imprescindível. Pessoas podem ser empáticas. Intuímos o que uma outra pessoa está prestes a fazer, como uma conversa se desenvolverá, como o outro se sente. Nós sentimos a dor quando outra pessoa se queima. Reconhecemos dúvidas e ceticismo no rosto do outro, mas também alegria. Podemos compreendermos emocionalmente, desenvolvemos ideias sobre aquilo que se passa na mente do outro e somos capazes de sentir com o outro. Somos empáticos. Temos também a capacidade de expressar a nossa compaixão. Quando essa expressão é autêntica, isso gera simpatia. É imprescindível manter certa distância para que o outro não precise temer que essa expressão de compaixão signifique uma invasão de seu território. A capacidade da empatia é uma grande ajuda no convívio diário. Uma pessoa que vivenciou pouca empatia de terceiros costuma ter dificuldades de se identificar com os sentimentos de outra pessoa. No entanto, é possível aprender isso. Para isso, precisamos do desenvolvimento da imaginação. Precisamos colocar-nos no lugar do outro e conseguir imaginar que ele é diferente de mim. Ele é igual como ser humano, mas é também diferente. O fato de eu curtir um esporte não significa que o outro o curta também, mas ele também deve curtir algo. Conseguir ter uma noção das intenções e dos sentimentos de outra pessoa é útil. E nós conseguimos fazer isso quando tomamos tempo para isso. E normalmente precisamos de pouco tempo. Se quisermos valorizar a solidariedade, se quisermos viver em relacionamentos confiáveis, a despeito da vida corrida, Então, o desenvolvimento da empatia é de importância central. Empatia é algo que se aprende. Por exemplo, quando lemos histórias sobre outras pessoas e seus destinos, mergulhamos nessas histórias. Ao mesmo tempo, mergulhamos em nosso próprio mundo da fantasia, que pode ser experimentado em ressonância com essas histórias. Podemos nos colocar no lugar dos personagens, podemos até nos identificar com eles, sentimos com eles, assustamos com eles, sentimos quando um perigo se aproxima e queremos ajudar a evitá-lo. Quanto mais histórias lemos, mais perspectivas sobre a vida humana e sobre a conduta humana adquirimos. Mais opções ganhamos para a nossa própria vida, mas também mais possibilidades para nos colocar na situação dos outros. Ou seja, somos empáticos. A pré-condição é vivenciar histórias que nos permitem identificar-nos com elas. E isso também precisa de tempo. Sub-item, empatia conosco mesmos. Precisamos diferenciar. Nossas emoções ocorrem de forma somática. Por isso, o fato de conseguirmos identificar e expressar nossos sentimentos é notável. Conseguimos decodificar sinais como estresse, respiração rápida, suor, ou um aperto na garganta com medo e formular também o que nos passa essa sensação de ameaça. Quando conseguimos fazer isso, conseguimos também lidar com o problema que provocou o medo em nós. Sentimentos conscientes são experiências emocionais e mentais importantes e nos ajudam a nos orientar. Numa situação de medo evidente, que desencadeia no corpo todo o programa biológico do medo, não é difícil perceber esse medo de forma consciente. Mas e se sentirmos apenas um leve mal-estar nos intestinos? Nós simplesmente o ignoramos ou tomamos o tempo para sentir nosso corpo, para prestar atenção em nossos sentimentos e observar os pensamentos que esse mal-estar provoca em nós? Talvez não seja nem medo nesse caso, mas vergonha. Quanto melhor conseguirmos diferenciar e identificar nossas emoções e traduzi-las em sentimentos, melhor conseguiremos lidar conosco mesmos e com outras pessoas numa situação social. Numa situação assim, posso sentir compaixão também comigo mesmo. Que pena que você, em situações assim, sempre nos dirigimos a nós mesmos com você. Que pena que você sempre reage com tanto medo numa situação tão importante. Normalmente, conhecemos também a origem dessa sensibilidade excessiva. A maioria das vezes tem a ver com algum contexto biográfico, com experiências em que corremos perigo. Percebemos a nossa angústia da mesma forma como percebemos a angústia alheia, mas podemos ser dominados tanto por nossa angústia, ao ponto de perdermos qualquer distância, deixando-nos incapazes de fazer qualquer coisa, se não gritar ou chorar. A empatia conosco mesmos criaria, portanto, certa distância que nos permitiria estabelecer um contato conosco mesmos nessa situação difícil. Essa distância permite que eu me veja como se fosse uma pessoa estranha. E assim como sinto empatia e compaixão por outra pessoa, eu posso sentir o mesmo por mim, com meus desejos, minhas alegrias, minhas tristezas. A empatia comigo mesmo exerce um papel importante quando olho para a minha própria vida. Uma empatia posterior que estabelece um contato emocional com o nosso passado, com aquele que realmente sofreu. De repente, entendemos como conseguimos superar determinadas situações, determinados desafios. Ou reconhecemos que durante muitos anos enfrentamos corajosamente determinados medos, que tivemos a coragem de não fugir do medo. Posteriormente, reconhecemos nosso mérito. Lamentamos as dificuldades, mas somos gratos por termos lidado com aquilo daquela forma. Ou nós nos lembramos de desejos que incentivaram determinados desenvolvimentos. Às vezes, conseguimos apreciar isso apenas em retrospectiva. Esse relacionamento empático consigo mesmo e o autodistanciamento que este possibilita é importante para a aceitação amigável daquilo que é, mas também para abrir mão de uma irritação. Imagine uma preocupação que ocupa todo o seu pensamento. Imagine-se, então, como uma pessoa tomada por essa preocupação. Talvez você consiga até imaginar isso de forma plástica. Imagine, então, como essa preocupação personificada está sentada sobre seu corpo inteiro. Essa imagem permite que você desenvolva a empatia. Você quer ajudar essa pessoa que está sendo oprimida por essa preocupação. Isso já é muito diferente de uma autoconfrontação sem empatia. Você deixa de se julgar e condenar. Você vê o que é. Ou você chega à conclusão de que precisa aceitar a situação ou reconhece que precisa mudá-la. Assim, a preocupação pode assumir uma forma concreta. Ela deixaria de ser uma preocupação difusa. Enquanto a emoção demonstra uma reação estereotípica do corpo diante de um problema, o sentimento e o estado mental correspondente permitem a reflexão e também a empatia, abrindo o caminho para uma solução criativa para o problema. Podemos criar vínculos com o passado e com o futuro. Podemos refletir, pensar, experimentar, imaginar, tanto em relação a nós mesmos quanto em relação a terceiros se tomarmos o tempo para isso.